Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor DG. Eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no WhatsApp com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba, M Mônica, C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. E tantas coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária, bem como a minha Whitlist com os meus desejados da Amazon, caso você queira me enviar o livro. Vamos de poesia hoje, com esse livro maravilhoso, do Daniel Andrada e do Jimmy Marconi. São poetas aqui do Nordeste. Acho que o Andrada é da Paraíba e o Jimmy, acredito que seja mesmo em Pernambuco. E a poesia que eu escolhi para compartilhar hoje, ela se chama Contraindicação. E diz assim, um dia irei encontrar, sem dúvida, a contradição. Desenvolver-lhe a liberdade frígida com a razão humana. Fugiu, a razão humana fugiu. Precisamos libertar a contradição. Mas, onde aprenderam? Contra, razão, contradição, contraindicação. Até a próxima, pessoal!